Estão negratou-se feito o potencial de 10 meses para estelar-te, lerá-se garantir que o feito romano é direito na obrigação de mecanismos que envolvem qualquer atividade. Também é feito esforço, também é uma contribuição importante. É uma contribuição importante no processo de desenvolvimento nacional para a sociedade que é composta por esse feito romano. A contribuição do feito é importante para o desenvolvimento nacional e também para a sociedade indianê, composta por um feito romano. Isso é uma prioridade. Nós temos hoje um lugar político. O estado do Timor-Leste organiza a eleição. A eleição presidencial é o candidato para o que se compara com o número de população. O estado do Timor-Leste organiza a eleição. O estado do Timor-Leste organiza a eleição. O estado do Timor-Leste é o processo de desenvolvimento nacional. O estado do Timor-Leste é o senhor. O estado do Timor-Leste é o presidente. Emerenciana Pinto, Estel News.